Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita para salvar seu lanche da tarde, rapidíssima, de frigideira muito temperada, sem farinha de trigo, sem glúten, você vai amar com certeza. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil e rápida, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e eu mando o nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leite. Vamos começar a nossa receita. Tenho aqui, já, o ovo, que eu... Quebrou aqui a gema, não é? Mas eu vou bater ele aqui para incorporar bem. Lembrando que ingredientes, quantidades, por exemplo, nutricionais, vão ficar aqui embaixo na descrição, como sempre. E é o ovo, inclusive eu tenho um vídeo também sobre alguns dos ingredientes que eu vou usar, por exemplo, falando se o ovo engorda, o que acontece se você comer ovo todos os dias, se o ovo aumenta o colesterol, eu vou deixar isso aqui embaixo para você. Tem um também aqui, o iogurte desnatado, você pode usar o da sua preferência integral, desnatado, de acordo com a linha que você segue. Vamos dar uma misturadinha aqui para ficar tudo bem homogêneo. Vou colocar um pouquinho de sal. Também tem um vídeo aqui bem legal falando como escolher um bom iogurte para a sua saúde, para emagrecer. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Para temperar essa nossa delícia, eu vou botar um pouquinho de alho desidratado. Se você não tiver aí na sua cidade e você quiser moer, ralar, na verdade, não é? Ou moer mesmo, um pouquinho de alho, um dentinho de alho, ralar aqui ou espremer. Pode colocar. Vai dar um tempero super gostoso esse nosso pãozinho e é um tchan todo especial. Vou acrescentar um pouquinho aqui de fermento de bolo, que eu já vou colocar logo, para ele ficar bem misturadinho. Um pouquinho de queijo parmesão. E aqui tem que ser um queijo mais durinho, está? Então, grana padano, parmesão vão funcionar melhor. E um pouquinho de farinha de aveia até dar o ponto aqui. Então, a gente mistura bem e eu já vou pegar aqui a nossa frigideira, para a gente finalizar isso. Espera aí. Eu peguei a frigideira aqui, untei com um pouquinho de azeite, vou colocar a nossa massa aqui. O fogo está baixo, está? O que a gente vai fazer agora, então, aqui, finalizar o nosso pãozinho árabe de alho de frigideira. Vai ficar uma delícia. E, olha, vamos colocar aqui, vou dar uma espalhadinha aqui, para ele ficar, mais ou menos, todo do mesmo... Aqui embaixo, não é? Consegui isso. Pronto. Cobri a parte de baixo toda da frigideira, e aí eu vou cobrir com um pouquinho, aqui com a tampa, por alguns minutinhos, porque não precisa virar esse pãozinho, ele é muito prático. Então, fogo baixo, espera um pouquinho que eu já volto para finalizar e rechear. Espera aí. Olha, gente, que lindo que ficou o nosso pãozinho de alho, inclusive desse lado aqui está super bonito, olha, a cor dele. Vou até virar aqui. Não precisa virar, se você não quiser, está? Porque você viu que está cozido dos dois lados. Eu só vou deixar ele aqui na frigideira, porque eu vou botar um pouquinho de queijo agora para finalizar, e aí eu quero que esse queijo derreta, então eu estou ligando aqui no fogo baixo e virei ele, justamente porque esse lado já está mais douradinho por causa do queijinho, não é? Agora, do outro lado também vai ficar. Vou tampar isso aqui em alguns minutinhos e aí eu volto para a gente finalizar, espera aí. Olha, eu já aproveitei e dei uma arrumada aqui, tirei o fogão, mas olha, já está bem derretidinho, está dando para ver aqui, não é? Então eu vou colocar o nosso pãozinho aqui e fazer a montagem dele. Eu vou fazer um sanduíche aqui, e a minha opção aqui de recheio, porque eu fiquei pensando, não é? Eu vou partir ele até no meio aqui. Fiquei pensando o que fazer de recheio, porque ele já tem bastante proteína, ele já tem o ovo da massa, já tem o iogurte, já tem a aveia, já tem o queijinho aqui por cima. Então eu vou fazer uma coisa mais leve mesmo e vou botar só umas fatias de tomate aqui, que eu amo, não é? Umas duas fatiazinhas assim, e umas fatias de alface, um sanduíche básico, mais crocantezinho aqui, para a gente lanchar à tarde, é um super lanche, não é? E aí agora, para finalizar, vou colocar essa outra parte aqui, por cima, que está quente. Olha que lindo que ficou, gente, faz aí em casa que vocês vão amar, com certeza. Não resisti, coloquei mais um pouquinho de tomate aqui, gente, que eu amo. E olha só, vou te mostrar a consistência que fica esse nosso lanche de pão de alho. Ai, que delícia! Hum... Ai, estou doida para experimentar. Me conta aqui embaixo como vai ser o seu recheio. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá uma curtida no vídeo, que você vai ajudar muito. E compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal, agora sim! Hum... 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 Hum...